Agora vamos tratando de questões de saúde. O Centro de Especialidades Odontológicas de Criciúma está ampliando os seus serviços. E o local que também atende outras cidades ganhou uma nova classificação do Ministério da Saúde. Hoje foi dia de consulta da dona Marina. A moradora do bairro Próspera faz tratamento no Centro de Especialidades Odontológicas de Criciúma. Eu já fiz duas prátices aqui. Já fiz limpeza alguns anos atrás na parte inferior que são os dentes ainda naturais. Mas já tenho netas que foram atendidas aqui. Tenho filha que está sendo atendida aqui também. O Céu da Próspera é o maior centro odontológico do município de Criciúma. O local conta com vários tipos de tratamentos desde os mais convencionais, como tratamento de canal até os especializados, como cirurgias e atendimento a pessoas com deficiência. Nós temos prótese total, prótese removível hoje, é o primeiro dia que começou esse atendimento aqui. Endodontia. A endodontia é feita normalmente em sessão única. Temos também o atendimento do cirurgião bucomaxilofacial, que faz a extração de cisos, faz importantíssimo, né? biópsia das lesões com características de câncer e também cirurgia das diversas patologias e diversas da mucosa bucal, né? O espaço funciona das sete da manhã às sete da noite. Além de Criciúma, os atendimentos também são direcionados a pacientes de outras cidades. É um convênio, na verdade, né? Nós temos com as cidades de Furquilinha, Nova Veneza, Siderópolis e Treviso, que hoje vêm encaminhadas para Criciúma para fazerem também o tratamento. O Centro de Especialidades Odontológicas recebeu no fim de junho uma nova classificação do Ministério da Saúde. Com a classificação para o tipo 2 do Ministério da Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde de Criciúma acaba recebendo mais recursos, o que implica na ampliação do atendimento aos pacientes e na ampliação também dos serviços aqui do Centro de Especialidades Odontológicas. Esse recurso vem para isso, para melhorar o atendimento do paciente que já está dentro do CEL. Então, vem mais para essa parte de custeio mesmo de equipamentos, folha e também a parte de investimento dentro dos centros de especialidades. Entre os serviços diferenciados está a odontopediatria. Os atendimentos são feitos em crianças de 0 a 6 anos de idade. Aqui a gente oferta inúmeros tipos de atendimento, desde tratamentos preventivos, tratamentos mais paliativos, tratamentos restauradores, extrações, tratamentos de canais e aqui a gente tem um trabalho em conjunto com o ortodontista fazendo tratamentos de ortodontia preventiva. Com esse avanço nos atendimentos odontológicos, existe até mesmo a possibilidade de ampliação do centro odontológico de Crecioma. A gente conversou com a questão da unidade da Prósper, que é ao lado, que é uma unidade que vai ser inaugurada em breve. A gente queria usar esse espaço, que ele é um espaço que tem bastante consultório, a gente poderia fazer em torno de 8 a 9 consultórios, além de toda uma reforma e ampliação do CEL. Então, a gente tem esse desejo também, juntamente com o secretário, de estar reformando e ampliando ainda mais o CEL para tornar o CEL o CEL tipo 3. Hoje a nossa produção já batemos isso mensalmente de CEL tipo 3, só não podemos ainda ser oficializados por conta da questão dos consultórios.